Fala aí galera, aqui é o Flávio. Galera, sim que estamos aqui para mais um vídeo de QDB. Galera, eu te peço logo, gente, que vocês deixem o seu like para mostrar a gente que vocês gostam de QDB e se inscrevam no nosso canal para nós, tá, Focinho? Galera, eu estamos aqui com o jogo Miyamotas, né? E galera, aqui estamos em nossa aventura, né? E galera, Quick Race, pelo que eu sei, você é corrida com players, né? Você pode escolher o seu carro e tudo mais. Mas vamos clicar no New Game, né? Que Quick Race não nos interessa muito. A gente pode escolher no Easy, no Médio e no Hard, né? No Difícil, no Médio e no Fácil. Vamos falarmos no Médio, ok? Sim. Arte Vostok, Miyamotas. Um carinho comigo. Derrot em mim. Desculpa, galera, mas... Derrot... Ok. Você vai ficar orgulhoso de mim, o vovô. Desculpa, tá em inglês, eu não tenho como... Eu fui ver nas linguagens, só que eu não pude ver, tá? Não tem em português BR, então... E vamos lá, galera, vamos ficar assistindo aqui. Eu não vou ficar lendo, não tem muito. Nossa, esse cara... Ele trombou! Boteu no nosso carro... Boteu no nosso carro. Oxi! Oxi! Tiki Hits, velho! O Tiki Hits tá no Minha Motors! É Tiki Hits, como que é que é? Minha... Minha de gato, né? Minha de gato, né? Oxi! Cal... Cal... Parece que aqui dá um carro policial. Uma... Uma... Gata, né? Uma gata fêmea. Eu não vou desistir Está aqui Eu tiro a música Ah, olá Então você decidiu participar No campeonato? Bom pra você Deixe-me ajudar você a entender as regras Para acelerar e frear Use forward back brake R2 e L2 E para And for turn Use left to right Quando está pressionando O botão de aceleração Tente ficar Na zona verde Seja cuidadoso Para não Super sentar O motor Veio Veio Ah Meu Deus Tem coisas estranhas aqui Ah, velocidade máxima Puxa O que está acontecendo nesse mundo? Aqui é um montão de armas Para você usar Para você neutralizar os oponentes Somente Só apertar Só apertar E veja Vamos ver Não sei Ah, conseguimos Essa é a nossa arminha Uh, tiraram a arma na gente também Uh A gente não vai usar agora Que não tem ninguém Na nossa frente Então Ok Você está indo bem Use o freio Para usar drift Mão E N E 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 Deu muito certo Não Não Vamos Admitir E E E E Drift Ótimo E E E Amadrificada Aqui Uh Ah Ok Depois De World of Star No Ok Ah Tá Estrequei Para o nosso carro Quando ele é Ele é ferido Né Então Vamos lá Galera Esse joguinho É bem legal Deve ser Eu estou pensando Fazer uma Uma série dele No futuro Porque o joguinho É bem legal Eu estou achando Eu estou achando muito legal Esse joguinho Eu acho que ele tem Ele pode ser uma futura série Galera Que esse joguinho É bem legal Não Não vou usar Não vou usar Power Up Agora Porque Não tem Ninguém Que me ultrapassou Agora sim Antes A gente Estava numa tempestade De areia Caso não Tinha visto Galera Desviando Desviando De tudo Uhum 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 Finish Primeiro lugar Bom trabalho Ok Por vencer Você Ok Não estou entendendo Galera Desculpa Ok As estrelas Desbloqueiam Personagens E carros Continuo Ok Desculpa Galera Não vou ficar Lindo Não Tá Então Eu Se vocês Ok Tem bastante Gente Aqui Uou Ok Legal Ok E aqui Começa A parte Mais interessante Ok Galera Não vou ficar Lindo Tá Ok Vamos ver Vamos ver Ui Parece que é De batalha Esse ninguém A gente destruiu Boris Esse Boris Sei lá Se você Ele foi Eliminado Pelo Nosso Poder Uh Deu Meio Errado Mas Beleza Au De cara Ok A gente pode carregar As armas Deixar Elas mais poderosas Show A gente destruiu Boris De novo Boris É meio Zarado Vamos ter De admitir Que Toda vez Se a gente Eliminar Alguém Esse Cara Foi Justamente O Boris Agora A gente Tri O Blake O Ricky O Ricky A Sue Nossa A gente Deu Uma Bela Numa Eliminada Au Lily Foi Eliminada O Corrido Ok Direção Errada Não Finish New Record Seis Continue Ok Galera Com certeza Essa vai ser Uma futura série New Power Up Impulso Ok Ok West Canyon Ok Ganhou 8 estrelas No velho Oeste Pra Desbloquear Ok Show Não Mas Quem É Esse Race Perfeito Start Deu Certo Nosso Turbo Dessa Vez Corrida Galera Corrida A gente foi ultrapassadoramente Agora Ok Vamos dropar as coisas E os cartas gigantes estão atrapalhando No Perfeito Ok 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 Meu Deus! Ok. Ok. Tá disputada essa corrida Ai meu deus O licença povo Pelo amor de deus Pelo amor de deus Vai 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 Ok, eu tô ficando meio quieta Porque eu tô meio tenso Ok Meu Deus, corrida perigosa, né? A gente usa armas U Vai, 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 vai Eu só torço, galera Eu só torço porque eu não sou bom em jogo de corrida, não Vitória em primeiro lugar Boa, 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 boa Primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar Primeiro lugar E aí? Ok, ela vai se juntar pro time New car, novo carro Cheetah Ok Um novo personagem Lily Ah, gatinho que tava nos ajudando lá Habilidade Ok Novo campeão da Nome School Island, líder da caveira Boa Mas bom, galera, então Eu vou ficar por aqui Espero que tenham gostado Não esqueçam de seu like Favorito Compartir com seus Familiários Amigos, colegas Todo mundo que você acha que vai gostar do nosso canal E aí? Nossos vídeos Galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal Se inscreva agora pra não esquecer Agora, se você está inscrito, mas não está subindo Aí os meus vídeos Basta se clicar no sininho Diz lá Se não está inscrito na página Pico no canal Assim vocês, Brawls, ou quando serem Os vídeos novos E foi isso Fui Tchau Tchau